Estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo Na alegria de poder mais uma vez estar aqui Para juntos conversarmos e refletirmos Sobre diversos temas relacionados A nossa vida de fé E desde já agradecendo ao Alberto mais uma vez Pela oportunidade na viagem que ele está fazendo Portanto, esse tempo de podermos estar aqui Falando ao seu povo A nossa igreja Arquidiocese de Belém Nós iremos aproveitar este mês que estamos celebrando O mês de setembro Onde refletimos o tema da Sagrada Escritura Vocês com certeza já nas paróquias Nas comunidades de vocês Já ouviram falar que o mês de setembro É o mês dedicado à Palavra de Deus É o mês da Bíblia Então, nada melhor do que falar um pouco Sobre o que é a Bíblia para cada um de nós Ou seja, a Bíblia é este livro Um dos mais lidos no mundo E no qual também é onde está todo o fundamento De tudo aquilo que nós somos Tudo aquilo que nós acreditamos E vivemos como espiritualidade cristã ainda hoje E muitas vezes, quem sabe, no dia a dia De nossas vidas Nós até olhamos hoje a Sagrada Escritura Olhamos a Bíblia Mas, quem sabe, não temos oportunidade De podermos nos perguntar Como nasceu a Sagrada Escritura Como é que a Sagrada Escritura É formada, foi formada A partir daquilo que nós conhecemos hoje Então, nesses programas Nós iremos falar um pouco sobre Essas questões básicas No que diz respeito à Bíblia À Sagrada Escritura E quem sabe, até na exposição Que nós iremos fazer aqui Está a resposta a muitas perguntas Que nós temos muitas vezes E que não tivemos oportunidade De poder fazê-las E assim, então Nós, na medida do possível Iremos tentar dizer Tudo aquilo que poderiam ser As possíveis curiosidades também Da Sagrada Escritura Para que, dessa forma Nós entendamos melhor Esse precioso livro Na nossa vida Como cristãos Então, antes de mais nada A Sagrada Escritura A Bíblia Significa o termo grego Biblos Que significa livro E então, nós já sabemos Até você que está em casa E que quer nos acompanhar Pegue a Sagrada Escritura E ali, então A gente vai começar A ver na Bíblia O que nós temos, de fato E assim, então Já vê Mas como é que aquele livro Assim, tão grande E também Por que tantos livros E tanta coisa escrita E por que Antigo e Novo Testamento O que significa os capítulos Os versículos E então É a oportunidade que nós temos De poder ver E já até mesmo Tocando e vendo Aquilo que nós temos Nas nossas próprias casas Da grande riqueza Que é a Palavra de Deus Na vida de cada um de nós E nós poderíamos começar Então, dizendo que A Bíblia Vem da palavra grega Biblos Que significa livro Então, um conjunto De vários livros 74 livros São aqueles que compõem A Sagrada Escritura Desde o primeiro livro Que nós encontramos Na Bíblia Que é o livro do Gênesis Onde conta toda a história Da criação Até chegarmos ao último livro Que é o livro do Apocalipse Falar de primeiro livro E último livro da Bíblia Não significa que Cronologicamente Ou seja Que foi primeirissimamente Escrito o livro do Gênesis E por último O livro do Apocalipse Na verdade A ordem Que nós encontramos hoje Não é com certeza A mesma Que foi feito E elaborado Ao longo do tempo Elas foram elaboradas Elas foram colocadas Na ordem Que nós temos hoje Graças ao próprio O próprio modo Como a igreja Foi dispondo Esses livros E que nós encontramos Ao longo dos séculos Ou seja A Sagrada Escritura Do modo como nós conhecemos hoje Passou por um processo De quase Mais de 2.500 anos 3.000 anos 2.500 3.000 anos De Composição Para que nós tenhamos hoje Este livro Que acompanhamos Ou seja Imaginem Há mais de 2.000 2.500 3.000 3.000 anos Que este livro É e ainda Continua sendo Uma grande referência Na vida Da nossa religião Cristã Da nossa religião Católica E por isso então Ele passou Por todo um processo De contexto histórico Atravessou A história Atravessou Vários momentos Da própria Vida Da igreja Da vida Dos primeiros Judeus Da formação Do povo Para que se pudesse Chegar hoje Ao que nós temos Então A Bíblia foi Escrita E o material Que foi escrito A Sagrada Escritura Hoje temos A Bíblia Do modo como Nós a conhecemos Ou seja As páginas O tipo de papel As várias editoras Que justamente Formaram E organizaram O que nós temos Hoje como Bíblia Como Sagrada Escritura Porém Quando ela começou A ser escrita Ela começou A ser escrita Em dois tipos De material Um primeiro Que nós chamamos Justamente De papiro Papiro Era um tipo De material Tirado De uma planta No Egito Que crescia Às margens No Rio Nilo E ali então Do caule Daquela planta Então se tirava Tiras E se colocava Uma tira Sobre a outra E dali então Se faziam Os vários escritos Que Dos quais se registravam As coisas Da época E dessa forma Então Os primeiríssimos Poderíamos dizer Os escritos Da Sagrada Escritura Da Bíblia Foram feitos Em cima Desse material Já do papiro Que é aquele material Tirado Do caule De uma planta Na região Do Egito As margens Do Rio Nilo Passamos depois Para um material Mais elaborado Que é justamente A pergamena Que nasce Já a partir Do curo Dos animais Ali de ovelhas E carneiros E do qual então Se elabora Como que páginas Que depois Eram arrotoladas Ou seja Colocadas em rótulos Onde ali Se escrevia também Todo O que nós conhecemos Hoje Da Sagrada Escritura E dessa forma então Esses dois materiais Foram aqueles Que nos ajudaram A ter por escrito Aquilo que hoje Nós conhecemos Em nossas Bíblias E assim então Em 1896 Foram encontradas Nas ruínas Do depósito De uma antiga Sinagoga Da cidade do Cairo Textos escritos No sexto e século Sétimo século Depois de Cristo O que acontece então Esse material Ele foi escrito Originalmente Por aqueles que Escreveram A Sagrada Escritura Escreveram As histórias E os livros Que hoje Nós conhecemos Esse material Depois com o tempo Foi conservado Em alguns lugares Porém esses lugares Depois tendo Sofrido mudanças Climáticas Tendo sofrido também Alterações Na própria geografia Esse material Foi perdido Porém Nós tivemos sempre Ao longo da história Pessoas que copiavam Ou seja Faziam cópias De uma página Para outra Para que se pudesse Então conservar A mesma mensagem E é por isso então Que ao longo De todo este tempo Nós temos Vários textos Antigos Que nos dão A entender Aquilo que era As bíblias Mais antigas Da época Tanto que No Vaticano Nós temos A considerada Bíblia mais antiga Do mundo Que é justamente Escritos Do Novo Testamento Ou seja Manuscritos Feitos ainda Com esse tipo De material Da pergamena Que provavelmente Do oitavo Do oitavo Do quarto século Depois de Cristo É a compilação Mais antiga Que nós temos De um texto Da Sagrada Escritura Poderíamos considerar Então a bíblia Mais antiga Impressa Do mundo Que está conservada Então na Biblioteca Vaticana Lá no Vaticano E dessa forma então Ao longo do tempo Várias transformações Foram acontecendo Até nós chegarmos Aos textos Que hoje nós conhecemos Da Sagrada Escritura E assim então Nós ao longo do tempo Fomos tendo Essas cópias Das cópias Dos vários textos Até nós chegarmos hoje Aquilo que Nós encontramos Nas nossas bíblias Em 1947 Também foram encontradas Nas ruínas De Qumran As margens do Mar Morto Provavelmente Essenhos Textos bíblicos Do segundo século Antes de Cristo Aqui também Nós encontramos Nesse material Textos Do Antigo Testamento Que provavelmente Naquela região Ali da Palestina Já judeus Que viviam naquela época Também nas sinagogas Eles liam O Antigo Testamento Comentavam O Antigo Testamento Nos sábados Que justamente Iam para as sinagogas Dessa forma Esses materiais Depois É interessante Em 1947 Eles foram encontrados E assim então Nos deram A entender Que textos Mais antigos Ou seja Já no segundo século Nós temos Esses Materiais Ou seja A prova De que Esses livros Que nós conhecemos Da Sagrada Escritura Já eram lidos Então No segundo século Depois de Cristo E dessa forma então Ao longo do tempo Com os originais Da Bíblia Que foram escritos Em hebraico E em grego Depois Ao longo do tempo Foram passando também A serem feitas As traduções Nas línguas Que hoje Nós conhecemos E dessa forma então Nós temos Várias Traduções A Sagrada Escritura Foi sendo traduzida Ao longo do tempo Em diversos idiomas Para favorecer justamente O seu anúncio E estudo E temos então Uma primeira tradução Da Bíblia Que era escrita Originalmente Em hebraico E em grego Então nós temos A mais importante Tradução da Bíblia Do hebraico Para o grego Iniciada no terceiro século Na Alexandria No Egito Que é a Bíblia Que é a Bíblia Dos setenta Por que a Bíblia Dos setenta O Antigo Testamento Foi todo escrito Em hebraico E dessa forma então Não existia Uma tradução Onde se poderia Entender o hebraico Nas línguas E comunidades Onde se falava Por exemplo O grego Na época Logo depois de Jesus Na época de Paulo Já se falava O grego E então O que acontece Do hebraico Setenta sacerdotes Ou seja Setenta homens Ligados A religião Ao judaísmo Traduziram Do hebraico Para o grego E dessa forma Então nós temos A primeira tradução Da Sagrada Escritura De toda a Sagrada Escritura Ou seja Do Antigo Testamento Porque o novo Já foi escrito Na língua grega E assim então A primeira tradução Assim Conhecida É justamente Essa tradução Dos setenta E assim nós estamos Vendo Essas curiosidades No que diz respeito A Bíblia A causa desse mês Que nós estamos vivendo O mês da Bíblia O mês de setembro Onde nós iremos voltar Também com as nossas Reflexões Daqui a pouco Com o programa Conversa com o meu povo Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Falando sobre O mês da Bíblia E a própria Bíblia A Sagrada Escritura A Palavra de Deus Na vida De cada um de nós Aproveitando Neste mês de setembro Onde nós somos convidados A poder intensificar As nossas reflexões Sobre a Palavra de Deus Sobre a Bíblia Então Estamos comentando Algumas curiosidades E até a própria história Da formação da Bíblia Como nós a conhecemos hoje Este livro Que você tem em casa Com certeza E que nós Todos os domingos Escutamos na primeira leitura No Salmo Na segunda leitura E no Evangelho Passou por todo um processo histórico Para poder chegar hoje Ao que nós conhecemos De praticamente Formada em 2.500 A 3.000 anos Para que nós Tivéssemos aquilo Que nós temos hoje Que ao longo dos séculos Então Esta mesma mensagem Que nós encontramos E lemos Na Sagrada Escritura Não foi Alterada Mas sempre conservada Para que dessa forma Então Nós tenhamos sempre claro Aquilo que O que Deus quer dizer Na vida de cada um de nós E nós falávamos então Sobre as diversas traduções Da Sagrada Escritura Falávamos já Logo do início Ou seja A Bíblia Da forma como Foi escrita Foi escrita primeiramente Em materiais Primitivos Primeiramente no papiro Como nós dissemos Papiro que Era um material Tirado de uma planta Na região ali Do Egito Já usada Há 3.000 anos atrás E Portanto Ali se fazia Uma interposição Ou seja Vários Tiras de madeira Se colocavam então Para se fazer A página Que nós conheceríamos hoje De uma escrita De alguma coisa E ali então já As primeiras linhas Justamente Da Sagrada Escritura Da Bíblia Foram escritas Nesse tipo de material Depois Um outro material Foi elaborado Já na região da Ásia Hoje atual Turquia Que é chamada Justamente A pergamena A pergamena Que era feita Do couro Da composição Do couro De animais Ou seja De ovelhas De carneiros E dos quais ali também Se faziam como Que rótulos Onde também Se faziam escritas E assim então A Sagrada Escritura Foi inicialmente Escrita Nesses dois tipos De material As línguas Que foram escritas A Sagrada Escritura São justamente O hebraico E o grego O hebraico Todo o Antigo Testamento Foi escrito Na língua hebraica E o Novo Testamento Escrito na língua grega Como nós dizíamos No primeiro bloco Do nosso programa Do nosso programa Ou seja As traduções Depois foram sendo Feitas ao longo Do tempo Justamente porque Quando a mensagem Da Sagrada Escritura Começa a chegar Em determinadas Culturas Então era necessário Entender E nem todos Entendiam muitas vezes O hebraico Porque o hebraico Era falado ali Naquela região Justamente De Jesus Aquela região Que nós conhecemos Ali da Palestina E em outros lugares Se falava dialetos Diversas línguas Dependendo das cidades Onde se encontravam Ou então A própria língua grega Com a expansão Do império Helenístico Do império grego Onde o grego Começou Justamente a ser Considerado Como uma língua Falada Língua da cultura Língua da filosofia E daí então Nasce uma primeira tradução Da Sagrada Escritura Do Antigo Testamento Do grego Do hebraico Para o grego Que é justamente Chamada A tradução Dos setenta É até Curiosidade Então Gincana bíblica Muitas vezes Na nossa catequese Nós gostamos muito De poder ter Essas perguntas curiosas Que nos ajudam A entender também Aquilo que Nós vivemos No dia a dia Da nossa fé E a primeira tradução Então Dos setenta Assim Chamada Porque foram Setenta Anciãos Ligados A vida Rabínica A vida judaica Que traduziram Então Do hebraico Para o grego O Antigo Testamento E assim então Nós passamos A ter Toda a Sagrada Escritura Na língua grega Os Evangelhos E o Novo Testamento Não foram precisos Ser traduzidos Porque já foram Escritos na língua grega Por que a língua grega? Justamente na época A causa Do favorecimento Do império grego Naquela Região ali Então o grego Passou a ser A língua da cultura Ou seja Todos aqueles Que estudavam Todos aqueles Que tinham O acesso A um conhecimento Mais amplo Das coisas Tinham Portanto O conhecimento Do grego Como hoje Por exemplo Para nós É o inglês De uma maneira Universal Por exemplo Onde você vai Se você fala Inglês Você tem a capacidade De poder se comunicar Mesmo se você vai No Oriente Médio Por exemplo Em qualquer Aeroporto No mundo Você falando A língua inglesa Você tem acesso Ou pode Se comunicar E naquela época Essa acessibilidade Nas regiões Era feita justamente Com a língua grega E por isso então Foi escrita Traduzida Do hebraico O antigo testamento Para o grego Para que se pudesse então O antigo testamento Ser lido por pessoas Que não entendiam O hebraico Mas que entendiam o grego E assim Acesso Eles teriam A toda parte Do antigo testamento Depois O grego Passou A progredir Ou seja A ser falado Sempre mais Redutivamente Ou seja Já em poucos lugares E do grego Se passou então Já Ao latim O latim Foi uma língua Que depois Foi a Mais falada No mundo Na época Do império romano Depois que O império grego Sai De cena Na história E entra No império romano A língua Oficial Do império romano Era justamente O latim E portanto Nós temos Uma segunda Tradução Antiga Da bíblia Que é justamente Chamada Vulgata Que é Onde nos primeiros séculos Houve uma profusão De textos Traduzidos Para o latim E dessa forma Então O papa Damaso Em 366 Antes de Cristo Propôs um texto Único Para toda a igreja E encarregou São Jerônimo Profundo Conhecedor Dos textos bíblicos E de linguística Da revisão De textos latinos E tradução do grego Então Nós temos A figura De São Jerônimo Que inclusive É o patrono Dos biblistas E uma figura Ligada Na Sagrada Escritura Foi aquele que traduziu Toda a bíblia Da latim A grega Para o latim E aí nós temos Essa tradução Chamada tradução Da Vulgata Justamente feita Por São Jerônimo E assim então Já temos agora A bíblia Que foi escrita Em hebraico Inicialmente No antigo testamento Foi traduzida Depois para o grego E mais ainda O nascimento Do novo testamento Escrito também Na língua grega E toda A Sagrada Escritura Antigo e Novo Testamento Foram traduzidas Do grego Para o latim E assim então Nós temos Essas traduções Oficiais Que foram Durante muitos séculos Na vida da igreja As traduções oficiais Da Sagrada Escritura Aí você pode Se perguntar E para o português Como nós tivemos Pela primeira vez Acesso então Da Sagrada Escritura Para o português Os primeiros textos Completos Traduzidos Surgiram em 1881 Para vocês terem uma ideia Então De Mais de 3 mil anos De história 1881 Nós tivemos então Os primeiros textos Traduzidos Das línguas originais Da bíblia Para o português Quando um ministro calvinista João Ferreira de Almeida Publicou O Novo Testamento Traduzido Do grego Para o português Alguns anos mais tarde Publica O Antigo Testamento E essa tradução É usada Ainda hoje Pela Sociedade Bíblica Do Brasil E grupos evangélicos Então A Sociedade Bíblica Do Brasil E grupos evangélicos Usam A tradução feita De Mil 600 Desculpe 81 Mil Seiscentos E oitenta E não Mil Oitocentos Mas Mil Seiscentos E oitenta E um E dessa forma Então Nós temos já A primeira Tradução A editora Ave Maria Publicou Em Mil Novecentos E cinquenta E oito A bíblia sagrada Traduzida da edição Francesa Dos monges Da bélgica Sendo até hoje Um dos textos Mais utilizados Então Para vocês terem uma ideia Depois Nós temos A tradução Mais antiga Do português Que é justamente Feita por João Ferreira De Almeida Em Mil Seiscentos E oitenta E um E traduziu Do grego Para O português Depois A editora Ave Maria Publicou Em Mil Novecentos E cinquenta E oito Traduzida De uma edição Francesa Composta por Padres E monges Da bélgica Sendo até hoje Também um texto Bastante utilizado E Há uma Outra tradução Conhecidíssima Por nós hoje É a Bíblia De Jerusalém É que Muitos de nós Temos A Bíblia De Jerusalém Que foi publicada Em 1981 Pela editora Paulinas Baseada também Da edição Francesa De 1956 O nome Se deve Ao fato De que Os padres Dominicanos Ter sido feita E elaborada Pelos padres Dominicanos Da escola Bíblica De Jerusalém Sendo um texto Excelente Para estudo Porque os textos Que foram elaborados Por esses padres Dominicanos Na escola Bíblica De Jerusalém Fizeram Uma tradução Em língua Francesa A partir dos textos Originais E dessa forma Então Se foi feito A tradução Dos textos Originais Procurando Conservar ao máximo Aquilo que se podia Dos termos Tanto hebraico Como gregos Da Sagrada Escritura As traduções Muitas vezes Elas Foram Imprecisas Ou muitas vezes Não se conseguia Por exemplo Traduzir Uma palavra Grega Para uma língua Moderna E Foi-se traduzindo Com outra palavra E da qual Então Muitas vezes Essa palavra Acabou não Dizendo muito O significado Originário Que nós Encontramos No grego É por isso Que quem dera Se nós pudéssemos Saber A língua Original No grego Para podermos Entender ainda mais A profundidade Das palavras Que foram colocadas Pelos evangelistas Pelos autores Da Sagrada Escritura Para que nós pudéssemos Ver Muitas vezes Até a riqueza Linguística Que existe Mas dessa forma Ficamos E temos As traduções Para as nossas Línguas modernas Das quais então São justamente As traduções Que nos ajudam Hoje a ler A Sagrada Escritura De uma maneira Toda particular Nós também temos Caros irmãos Em 1986 1986 A tradução As edições paulinas Editaram O novo testamento Da Bíblia Edição pastoral Então Vocês sabem Nós temos A Bíblia Na tradução Da Ave Maria Depois temos A tradução Da Bíblia De Jerusalém Conhecida por nós E depois nós temos A edição pastoral Muito conhecida também Muitos de nós Usamos a tradução Pastoral Da Bíblia E o Antigo Testamento Foi editado Em 1990 A Bíblia pastoral Procura traduzir Mais o sentido Do texto Do que As palavras E é por isso Que nós então Encontramos Perdendo-se Muitas vezes A riqueza Justamente Do texto Original Já que torna-se Uma visão Interpretada Ou seja Isso significa Que muitas vezes A Bíblia pastoral Ela ajuda muito No que diz respeito A uma linguagem Mais acessível Dos textos Ou de alguns textos Da Sagrada Escritura Porém É uma tradução Interpretada É por isso Que você encontra Muitas vezes A diferença De você Pega Um texto Um capítulo Do livro Da Bíblia E pega A edição Da Bíblia pastoral A edição Da Ave Maria A edição Da Bíblia De Jerusalém E você vê Muitas vezes Uma diferença De tradução Justamente Pelo fato De que Aqueles que Foram Traduzindo E foram Reeditando A Sagrada Escritura Foram vendo Maneiras mais Acessíveis De poder Fazer com que Nós conhecêssemos A linguagem Própria E simples Da Sagrada Escritura De uma maneira Mais Acessível Muitas vezes Os nossos conhecimentos E daí então Nós temos Aquilo que é A tradução Ou as traduções Que foram feitas Da Sagrada Escritura Nós também No texto Da Bíblia Então Nós vimos Que temos Diversas traduções A tradução Mais antiga Foi a Tradução Dos 70 Escrita Todo O Antigo Testamento Do Hebraico Para o Grego Depois Nós tivemos A tradução Da Vulgata Que é justamente Toda A Bíblia Que foi Traduzida Do Grego Para o Latim Depois Do Latim É que nós Tivemos As várias Traduções Que nós Encontramos No mundo Hoje Para as Nossas Línguas Modernas Onde A Escola Bíblica De Jerusalém É justamente A escola Que A escola Que traduziu Os textos Originais A Língua Francesa E muitas Vezes Também A língua Francesa Que foi A base Para as Diversas Traduções Nas línguas Modernas Que nós Temos Hoje E nós Percebemos Então Também Que na Bíblia Isso do ponto De vista Da tradução Temos uma Composição Literária Da Sagrada Escritura Ou seja A própria Sagrada Escritura Ela é Dividida Em Gêneros Literários Ela é Também Traduzida E ela é Composta Por diversas Tradições Então As tradições Que nós Conhecemos E que nós Identificamos Na Sagrada Escritura São justamente Três Tradições Chamada A tradição Javista O que são Essas tradições São justamente O modo Pelo qual Foram escritos Determinados Capítulos Determinados Livros Da Sagrada Escritura Do Antigo Testamento Em base Aquilo Que se Em base Ao grupo Com o qual Se gostaria De poder trabalhar A palavra de Deus E os textos O modo O enfoque Que gostaria De se dar Da experiência Do povo Em relação A Deus A partir Desses grupos Então Que traduziram E compuseram A Sagrada Escritura Nós temos A tradição Portanto Javista Que chama A Deus De Javé E com vários textos Principalmente Do Pentateuco Como o relato Da criação Do capítulo 2 do Gênesis Em que registra Adão E Eva E também Moisés E utiliza imagens Vivas e coloridas Escritas Principais Do século 9 Antes de Cristo Em Judá No Reino Do Sul E assim então Meus irmãos e irmãs Nós temos Essa primeira tradição Que é a tradição Javista Por que Considerar a tradição Javista Porque sempre Na composição Dos textos Dos livros Do Antigo Testamento Se usa O nome Javé O nome Yavé E dessa forma Provavelmente Então Se gostaria De poder dar Ênfase Justamente A própria figura De Javé Depois nós temos A tradição Eloísta Na qual Chama Deus De Eloim Do Hebraico E é Própria Do Reino Do Norte Estilo Sóbrio De moral Exigente Então é um enfoque Já moral Que se dá Nessa tradução Eloísta E depois A tradição Sacerdotal A tradição Sacerdotal Chama Deus De Deus Textos Do período Do exílio E pós exílio Da Babilônia Preocupados Com a organização Do santuário Com as festas E sacrifícios Então Aqui você percebe Que nós temos Três tradições Para a composição Do Antigo Testamento Dessa forma Então Você irá Nos acompanhar Ao longo desses programas Então nós iremos Continuar Falando sobre As curiosidades E a composição Originária E primária Da Sagrada Escritura Para que chegasse Até hoje Como nós A conhecemos E assim meus irmãos e irmãs Que o conhecimento Da Sagrada Escritura Seja para nós também Uma motivação Para que encontremos Nessa própria Escritura Realmente A Palavra de Deus Do qual Ele nos dirige Constantemente Para que nós possamos Conservá-la E vivê-la No coração De cada um de nós E que essa bênção Portanto Seja para você Seja para a sua família Todos aqueles que Você gostaria de colocar Nessa atenção Para que a Palavra de Deus Seja como uma semente Fecundada No terreno fértil Do seu coração O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos o Deus Amém Abençoe-vos o Deus